Fala família, como vocês estão? Eu espero que muito bem e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho mais sobre carreiras militares, tá bom? A gente sempre tira essas dúvidas no canal e as pessoas perguntam, ah Fernando, eu quero seguir carreira militar, eu quero continuar, não ficar só o tempo máximo, o tempo horário, como é que eu faço, o que eu tenho que fazer e hoje eu vim explicar isso pra vocês, um pouquinho mais com características, tá bom? Eu vou explicar pra vocês hoje três processos que são a EPICAR, a AFA e a EAR, ok? A EPICAR é uma escola preparatória de cadetes do ar, ela vai te levar pra AFA, que é realmente a escola de oficiais da aeronáutica e a gente também tem a EAR. A EAR é uma escola de especialização, tá? Você se torna lá como um sargento, você sai de lá, você entra, fica dois anos e sai como sargento, já a AFA, você entra, fica quatro anos e sai como oficial. Por isso que a gente fala até nessa similaridade da parte de EAR ser como se fosse um curso técnico e a AFA ser como se fosse um curso superior. Não só pelas matérias lá presentes, mas pela ideia de tempo de curso que você vai ter, tá bom? E eu vou falar um bônus pra vocês também, que não é algo muito fácil de chegar, a grande maioria. Então, fica comigo até o final do vídeo e eu vou explicar pra vocês, beleza? Vamos lá. Hoje, eu vou explicar pra vocês primeiramente a parte da EAR, já entrei aqui num site, tá? Esse aqui não é o edital, mas ele tá tão bem escrito que aqui mesmo deixei, e ele fala algumas coisas importantes. Aqui, as datas das provas estão passadas, do ano passado, mas as características da prova, até os valores aqui, não tem uma alteração tão grande. Então, a gente pode seguir essa mesma linha de raciocínio, tá? Quando você faz a prova e você consegue realmente entrar na EAR, você já tem algum salário, né? A gente nem fala que é um salário, a gente fala que é uma ajuda de custo, e essa ajuda de custo fica nesse valor aqui, de 1.066. Mas, se você for militar antes de entrar, você não pode ter o seu salário diminuído, certo? Você só pode ter o seu salário aumentado. Fernando, o que quer dizer isso? Por exemplo, hoje eu recebo 1.500 reais por mês da aeronáutica, tá? Supongo, um valor hipotético. Se eu entrasse na parte da EAR e eu continuasse fazendo o curso de dois anos, eu não receberia esse valor de 1.066. Eu receberia o valor integral de 1.500 reais, tá? Sem as partes dos adicionais, porque é onde o trabalho tem adicional de candidato especial, por causa da dificuldade de acessar, etc. Mas, pra vocês terem essa ideia de que quando você entra no militarismo, seja ele qual for, você não pode ter o seu valor de salário abaixado, beleza? Aí, quando você entra, você lê alimentação, alojamento, fardamento e assistência médica hospitalar dentária. Tá? Isso é verdade. Isso, quando eu entrei, até, como você é soldado, você lê tudo isso. A alimentação, cara, é muito boa. Obviamente, tem dias que tá melhor, dias que tá pior, mas em sua linha de raciocínio, ela é uma qualidade muito boa de comida. Alojamento, não tem muito o que falar. Fardamento é o que você vai ter que usar no curso, então você vai ter que ralar muito com esse fardamento. E assistência médica e hospitalar é verdade. Nunca, em momento nenhum, ninguém do meu grupo, da minha turma, que foram 66 pessoas, ficaram sem assistência médica ou hospitalar ou dentária, tá? Qualquer coisa que acontecesse, tinha um médico lá específico pra atender a gente na parte de formação. Isso foi muito bom, tá? Isso não tem muito o que falar, não. Foi top. Eu queria falar pra vocês, quando você entra, pra você entender esse processo, vá na edital e olhe a quantidade de vagas que tem. Você vai competir por essas vagas, então é interessante você, obviamente, gostar do que você faz e olhar também a parte de vagas. Eu vou explicar melhor isso na parte da AFA. A AFA é muito complicado, o número de vagas, às vezes, é muito, muito, muito pequenininho, tá? Aqui a gente tem algumas características, ser voluntário, ter mais de 18 anos e etc. Aqui, eu queria mostrar pra vocês algumas outras partes específicas internas da prova, tá? Que a gente, se vocês tiverem interesse, eu posso até me aprofundar um pouquinho mais em cada parte de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física, que são as características que tem dentro da prova da EAR, beleza? Essas quatro matérias, língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física, estão realmente lá dentro da prova. Se vocês quiserem entender melhor, olhar sempre no edital as partes internas das provas, né? A parte de língua portuguesa tem o quê? Língua inglesa tem o quê? Matemática tem o quê? E física tem o quê? Depois a gente vai ter outras três etapas que também são muito importantes, eu já vi gente bombar no barro branco por conta disso. Inspeção de saúde, aptidão psicológica e, por último, o teste de condicionamento físico. Pessoal, quando eu falo de teste de condicionamento físico, é muito importante que você esteja com o físico bom. E quando eu falo bom, é bom mesmo. Não é para você pensar no mínimo. Esquece a ideia do mínimo. Faça sempre o máximo de que você puder. A quantidade de repetições são mínimas, saca? A corrida aqui, 2.000 metros, 2.250 metros, são 2km, é pouquíssimo. Aqui, flexão, abdominal, e aqui é salto em distância, se não me engano. É pouquíssimo, olha isso. Abdominal, 42 repetições, flexão, 26 repetições. É um número muito acessível para você conseguir. Então, realmente, foque nessas possibilidades. Não fique somente na parte teórica, porque eu já vi, amigo, meu bombar, porque eu não conseguia fazer barra no barro branco e não conseguia passar. Beleza? Aqui, a gente vai entrar na parte da AFA, que é bem legal também. Aqui é o site da AFA realmente. Aqui a gente pode colocar a Academia da Força Aérea no Google, já vai redirecionar para o Fab1000, que é a parte específica de lá. Se vocês quiserem ter uma noção maior, as unidades do Brasil, cada uma delas tem um site específico, que vocês também conseguem entrar. É bem legal. Dá para vocês entenderem onde vocês querem trabalhar e tal. Aqui, eu vou até tirar essa marca da volta à frente. Academia da Força Aérea. Aqui, a duração, como eu tinha falado, são quatro anos. Aqui, umas peculiaridades. Não pode ter menos de 17 anos e nem 23. Então, a gente tem uma faixa etária ali de 18, 19, 20, 21, 22. Tem quatro anos para você se preparar e fazer a prova. Se preparar muito antes, mas você tem quatro anos para realmente conseguir fazer a prova. Aqui, na parte da AFA, a gente tem um adendo, que da EAR não tem, que é a parte de redação. Também é um tanto quanto complicada. E aqui a gente tem algumas outras características também, que a gente vai voltar para o teste de avaliação de condicionamento físico, o famoso TACF. Então, não tem como fugir. Para você ser militar, você tem que ter um condicionamento físico bom. Não é decente. É bom. Você tem que realmente estar preparado em condições para fazer as coisas. Então, não é só que fique pensando na parte teórica. É a mais, pelo menos para mim. É a mais complicada, é a mais difícil, mas você também tem que olhar a parte do condicionamento físico. Beleza? Aqui a gente tem todas as características e eu volto a falar. Se vocês tiverem interesse, a gente faz um vídeo específico falando sobre língua portuguesa, língua inglesa, matemática, física e redação. Então, a gente entra no edital, olha tim-tim por tim-tim e escreve melhor sobre isso. Eu não sou tão bom em prova assim. Na verdade, eu sou péssimo em concurso público, mas eu tenho algumas pessoas que são muito boas. Eu consigo trazer elas para cá para o canal. Vamos lá. E por último e não menos importante, a gente tem a Epicard. A Epicard também tem o seu site específico. E aqui você consegue realmente olhar todas as características desse site. Aí você consegue até olhar a forma de ingressar na FAB, ingressar na Epicard, ingressar na AFA. E aqui tem algumas partes interessantes e algumas informações de pessoas que estão atuando hoje na aeronáutica. Aqui eu deixei preparado também algumas partes da prova. Tá bom? Aqui ó, prova escrita, inspeção de saúde, inspeção de aptidão psicológica, teste de avaliação, condicionamento físico, procedimento heteroidentificação complementar. Isso aqui eu nunca tinha visto. Eu não sei o que é. Eu posso buscar para vocês. E validação do documental. Isso aqui também é bem tranquilo. Todo mundo passa. Então, novamente, a gente olha aqui. Teste de avaliação de condicionamento físico. Querendo ou não, você precisa disso. Você precisa estar presente e trabalhando e se esforçando no físico para quando chegar a parte realmente da prova, você passar. E eu posso você não bombar. E eu também posso entrar e explicar características específicas de cada teste. Aqui a gente tem a parte da prova escrita. É interessante a gente entender isso, porque ela tem locais específicos para serem feitos. Não vai ser somente na sua cidade. Então, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Barbacena, a prova vai ser aplicada no Rio de Janeiro. Entendeu? São Paulo, Graça Lunga, Campo Grande e Curitiba, vai ser aplicado em São Paulo. E assim por diante. Aqui a gente volta para as partes internas da prova. O que vai cair na parte de escrita. A gente tem características similares às outras duas provas. Que é Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa e Redação. A diferença é que aqui na EPICAR a gente não tem a parte de Física. Então, se você quiser entrar, fica mais fácil. Só que qual é a característica da EPICAR? A EPICAR é uma escola de ensino médio. Entendeu? Se eu quisesse entrar hoje, eu não conseguiria. Porque a ideia dela é preparar você para entrar na AFA. Só que para você entrar na AFA, lembrando, a gente tem que ter entre 17 e 23 anos incompletos. Então, para você entrar na EPICAR, você tem que estar com seus 14, 15 anos, que você faz primeiro, segundo, terceiro ano. E aí, os primeiros colocados, os melhores colocados, já tem a sua vaga destinada à AFA. Entendeu? Então, esse é o bizu da EPICAR. Essa é a parte boa de você ter entrado na EPICAR mais jovem e você realmente entrar na AFA. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa bem legal, que é a parte bônus dessa parte de concursos internos. Ok? Fernando, eu virei sargento. Certo? Fiz concurso público, passei dois anos, estou atuando. Morreu ali. Acabou o meu processo de crescimento dentro da aeronáutica. Eu vou ter que sair, fazer outro concurso, fazer a AFA, ficar quatro anos. Perdi o tempo, acabou. Não. Vamos lá. Você pode entrar como sargento e sargento, ele tem uma evolução, ele tem uma promoção a cada sete anos. Então, por exemplo, eu entrei como terceiro sargento. Certo? Certo. Passam-se sete anos, eu vou para segundo sargento. Passam-se mais sete anos, eu vou para primeiro sargento. E quando você entra para ser primeiro sargento, você tem uma possibilidade nova, que é uma edição especial de promoção de graduação. O que você faz? Você faz um concurso interno de aperfeiçoamento e aí você consegue realmente passar para oficial. Entendeu? Então, a única possibilidade que eu tenho para virar oficial e entrar pela AFA? Não. A única... Existem mais de outras opções, sendo elas temporárias e de carreira. Mas de carreira você tem essas duas, que é a parte de concurso público e externo, que seria a AFA, e a parte de concurso interno, que seria essa graduação depois de 14 anos de serviço. Entendeu? E aí você realmente tem mais responsabilidades, mas você recebe muito mais e você tem um cargo, uma graduação. Na verdade, não é nem graduação, é patente. Oficial tem patente maior do que você teria caso fosse realmente só seguir o caminho ali da parte de tempo de sargento. Certo? Porque após você virar um S, você tem duas opções. Você faz um curso de especialização para virar oficial ou faz um curso de especialização para virar suboficial. São essas duas características que a gente pode olhar. Beleza? Então, hoje a gente falou sobre quatro provas. EAR, que eu vou falar em ordem crescente. EPICAR, EAR, AFA e essa parte interna de graduação. Beleza? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que eu sei que vocês têm muita dúvida em relação a como entrar, quais são as características, o que fazer, o que não fazer, comenta aqui embaixo, fala comigo, que eu vou explicar para vocês da forma mais direta possível. Beleza, família? Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu fico imensamente grato. Tamo junto. É nóis. E até terça-feira para o próximo vídeo aqui no canal. Fui!